Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro. O CRN1 está começando agora. Um dos projetos sociais que mais fazem a diferença na vida de pessoas com alguma limitação física na capital foi reconhecido hoje pela Câmara Municipal. Integrantes do CRIA, desenvolvido na comunidade do Quitungo, na Zona Norte, receberam moções da vereadora Tânia Bastos. A cerimônia foi no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Entre alunos, professores e mestres, foram 200 homenageados. O projeto CRIA, criando respeito na infância e adolescência, foi pioneiro na inclusão de pessoas com deficiência ou alguma limitação física na prática do para-jiu-jitsu. As moções de reconhecimento e aplausos entregues ao grupo de professores e mestres do projeto CRIA celebram o compromisso da ONG com a diversidade e a igualdade de oportunidades, independentemente das capacidades, como um poder do esporte. O presidente destaca o trabalho realizado na comunidade do Quitungo, em Braz de Pina, na Zona Norte da cidade. O trabalho que eu tenho feito hoje pela Escola Fada, com as pessoas PCD, que são os para-atletas de alto rendimento, e o jiu-jitsu como uma ferramenta de socialização, inclusão e reabilitação do indivíduo, é que eu estou chegando aqui e onde o mundo tem me conhecido, porque a gente tem se mantido à frente dessa causa do para-jiu-jitsu para ser reconhecido e ser integrado nas federações mais importantes, tanto do Brasil quanto do mundo. A paixão pelas artes marciais nasceu através do legado de Oswaldo Fada. Com a criação da primeira academia, em 1950, a missão foi além de abrir um espaço para a prática de jiu-jitsu e tornou a escola um local de passagem de valores como disciplina, respeito e educação. Os ensinamentos continuam inspirando gerações com o conceito de utilizar o esporte como uma ferramenta para o crescimento pessoal e empoderamento das comunidades. Para a vereadora Tânia Bastos, iniciativas como essa devem ser mantidas e apoiadas. O projeto vai ao encontro das necessidades sociais da comunidade, das necessidades sociais da nossa sociedade e a gente vê o quanto esses profissionais fazem a diferença. Nós temos aqui homens e mulheres com esse cunho social muito forte que traz para a gente uma oportunidade de levar o esporte às pessoas mais vulneráveis. Participar de atividades extracurriculares durante a faculdade proporciona experiências importantes para o estudante que vão ajudar inclusive na carreira profissional. E é exatamente isso que a atlética universitária faz. As atléticas, integrantes das associações acadêmicas universitárias, foram homenageados no Palácio Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador doutor Gilberto. As atléticas são entidades universitárias que têm o objetivo de integrar os estudantes através dos esportes. Elas promovem também eventos de confraternização. Desempenham um papel importante na vida dos estudantes, unindo educação e entretenimento. Representantes de vários cursos receberam moções de reconhecimento e aplausos. Relações internacionais e ciências humanas, comunicação social e artes, engenharia e computação, finanças, psicologia e da saúde. As atléticas fazem parte do Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. Nós integramos esporte, cultura e educação. E o que a gente pede, tanto para o poder público quanto para as nossas universidades, é que eles investam nesse trabalho que nós fazemos. Imagina um jovem que gosta de praticar esporte, imagina se uma universidade renomada oferece uma bolsa de estudo para ele. Ele joga em nome da universidade e ainda assim consegue estudar. A iniciativa é a do vereador doutor Gilberto. É um grupo de extrema importância no desenvolvimento dos alunos da universidade. A maioria é jovens que chegam lá perdidos, sem afeto, sem representatividade e sem acolhimento. Então eu acho que essa estrutura das atléticas tem que ser mais reconhecida. E olha só, funcionários e visitantes da Câmara do Rio podem frequentar o prédio de bermuda a partir de hoje. O decreto foi publicado no Diário Oficial da Câmara desta quinta-feira e autoriza o uso de bermudas na altura do joelho. Para os servidores, a regra vale nesse período de calorão, verão está aí, né? Para o visitante é o ano todo. Só não será permitida a entrada de bermuda no plenário, na sala inglesa e no Salão Nobre durante as sessões, audiências públicas e outras solenidades. A reportagem completa sobre essa novidade você confere logo mais no CRN 2 às 7h40 da noite. E foi apresentado hoje o Plano Verão para 2023 e 2024 de prevenção a enchentes na capital. Uma das mudanças é a nova nomenclatura dos estágios operacionais utilizados pelo Centro de Operações Rio. A escala que orienta os órgãos públicos e a população em situações de impacto vai usar uma numeração de 1 a 5 inspirada na escala Richter, usada no caso de terremotos. Tudo para dar uma resposta mais rápida à população em situações de alto perigo. Mais de 30 órgãos, entre secretarias, empresas públicas e subprefeituras, participaram do planejamento de ações para minimizar os impactos das chuvas fortes que atingem a cidade durante o verão. Os investimentos chegam a cerca de 2 bilhões de reais. Esses números são todos oficiais, são números verdadeiros. Basta ter um olhar a tempo ao orçamento do município e especialmente a execução orçamentária do município ao longo dos últimos anos. É óbvio que há um incremento, e aqui se busca demonstrar isso, em um aumento das ações de prevenção, ações de resiliência, enfim. Tudo aquilo que pode melhorar a circunstância da capacidade de prevenção da cidade, da capacidade de reagir aos efeitos climáticos e a essas fortes chuvas. Entre as novidades do Plano Verão da Prefeitura para 2024, a mudança na classificação dos cinco estágios de alerta emitidos pelo Centro de Operações Rio e a instalação de um super radar com tecnologia mais moderna, capaz de analisar com precisão as mudanças climáticas. Antes, a gente tinha normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. É difícil a compreensão do cidadão. E agora, os estágios operacionais são números. Estágios 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eles permanecem cinco estágios com a nomenclatura dos números. E a identidade visual mantém as cores internacionais, que são o 1 é o verde, o 2 é o amarelo, o 3 é o laranja, o 4 é o vermelho e o 5 é o roxo. Aprovado por 37 votos a favor e 8 contra o projeto de lei complementar que expande a operação urbana consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro para o bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. 26 emendas foram apresentadas ao projeto. Moradores do Porto Maravilha acompanharam a votação da galeria. Quem vai na região do Porto Maravilha já observa que nada disso aconteceu. A região não foi impactada positivamente. Ninguém anda na rua, não tem comércio, não tem moradia popular. O que se tem ainda é um lado da cidade ainda fantasma. Eu considero positivo e vou votar favorável à medida. Acho que ali, naquela região, precisa de mais atenção do poder público. Apresentei algumas emendas ao projeto. Uma emenda foi aceita, que é a emenda que trata da manutenção da PAC de São Cristóvão. Essa emenda está incorporada ao projeto e é uma vitória das pessoas que nos procuraram solicitando a preservação da PAC. Segundo a proposta, a expansão significa um acréscimo de 3,7 milhões de metros quadrados para a utilização dos certificados de potencial adicional de construção e títulos comercializados pela Caixa Econômica Federal. O investidor compra os certificados e recebe o direito de construir com novos parâmetros urbanísticos. O projeto foi aprovado em segunda discussão por 37 votos a favor e 8 contra. É uma oportunidade única que nós temos para fazer com que haja um impacto maior em termos de investimento para uma região também fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão, em primeira sessão, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera metas fiscais do orçamento de 2023. Foram empossados hoje os membros do Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. A cerimônia aconteceu na sede da OAB, no centro do Rio. Foi durante o segundo Fórum Carioca de Proteção de Dados. O Conselho foi instituído pela Câmara Municipal de Vereadores em 2021 e depois regulamentado pela Prefeitura. Entre os 22 integrantes estão dois representantes da Casa de Leis do Rio, os vereadores Rafael Aluísio Freitas e Eliseu Kessler. O Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade tem a finalidade de auxiliar a administração pública carioca a promover a adequação e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É o primeiro do país. O autor da lei é o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado, que participou da solenidade. Eu tive aqui uma mesa com o presidente da OAB, o procurador-geral do município, o secretário de Transparência e Integridade da Prefeitura que vai ser o líder, que vai gerenciar esse grande conselho, inclusive que a Câmara Municipal faz parte do conselho. Temos dois vereadores, o vereador Rafael Aluísio Freitas e o vereador Eliseu, e que a gente tem vários pontos fundamentais da proteção de dados, a confiança da população na era digital que a gente vive, o próprio poder público ter segurança dos dados das pessoas e seus próprios dados. Então, esse conselheiro vai, esse grande conselho vai ser fundamental para poder regrar e dar essa segurança e fazer valer. E o Rio de Janeiro foi o pioneiro do nosso Brasil. A gente vai poder entregar, o nosso objetivo é integrar com os outros municípios para a gente poder avançar bem nessa proteção de dados. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma excelente tarde. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto